Erro, portanto, é o seguinte, quando depois, passado aquele momento, você reconhece o seguinte, eu não sabia o suficiente, ou então, não fui capaz de reconhecer o que estava acontecendo. Nesse caso, o senhor, por exemplo, poderia colocar aí o AI-5, quando o senhor assinou o AI-5, o senhor não tinha conhecimento? Pelo contrário, naquele momento, eu voltaria a assinar o AI-5, eu tenho dito isso sempre, aquilo era um processo, na verdade, revolucionário, hoje vocês têm que ler os jornais daquele momento, não leia os editoriais da Folha, do Estado, do Globo, do Correio da Manhã, qual era a situação que existia.